O segredo é, só bater muito e não apanhar, mano. Foi, foi, foi muito louca essa quest, né? Essa quest é louca, o bagulho é sinistro. O problema é o tempo que você perde aqui, ó. Pegando os espiripássaros. Rapaz, fica tranquilo, é, o axe psicodélico. Só piora, mano. Tu vai gastar umas boas horas aí pra conseguir. Eu já tava pra quase jogar o controle quando eu matei ele na demo do Switch. Tava quase pra jogar o controle na parede já. Se o jogo todo fosse assim, na emoção, sim? Eita, o bichão ali. Briguei, briguei, briguei. Você vai fazer o combate. Incrível! Incrível! Vacilei, hein? Vacilei, era pra ter jogado ele. No Hatcha, mano. Vacilei demais, mano. É porque ele não foi na direção que eu queria, velho. No terceiro hit. Não, né, cara. Até. Tchau. Tá vendo que eu chamo os comandos ali, velho? Eu não gostei disso. É, se eu não morri por sorte, hein? Meu Deus, tomei uma chifrada. Oh, não, você não! Ah, isso é difícil. Mano, eu tô me irritando com esses comandos. Você chama um comando, ele faz outro, velho. Pegue isso! Vai na perna dele! Boa! Não se preocupe para uma mundo de carros! Olha isso, velho! Outra chifrada. Morri! Estamina, mano! Bom que ele ter fugido bem agora, bem agora que eu tava precisando voltar a fiação. Comer alguma coisa também, né? Isso é para os meus cumpridos! Ai, tomei! Merda! Ah... Ah... Isso é difícil. Compelhe... Tem que bater mais, tem que bater mais... a data de uma jovem inicia fecha sozinho alguém teve isso também comigo aqui tá tá liso não aqui vem a dor não 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 O que é Hunter? O que é? O que é? Hold still! Hope you've got insurance! Apenas! Isso ainda não está terminado. Giddle-se! É hora de desagradar! Eu coloquei uma caixa! Está na caixa! Você está terminando! Está na caixa... Está na caixa! Tchau, tchau. 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 Tchau.